Sejam bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues e estou mais uma vez com meu amigo Todd Cavacama. Beleza na represa! E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre música e pandemia, mas desta vez a gente vai falar sobre o contexto da educação musical. No nosso primeiro programa a gente falou um pouco da situação dos músicos independentes, inclusive se você não ouviu, fica o convite aí para ver o nosso programa de estreia. E agora a gente trouxe uma galera aqui para conversar sobre o contexto da educação na pandemia. Nossos convidados são muito especiais, vou aqui apresentá-los para vocês. O primeiro é o Sérgio Tuque, ele é licenciado em Artes e pós-graduando em Música em Movimento pela Universidade Federal de São Carlos, educador há 10 anos na rede pública e em cursinhos comunitários e integrante da magnífica Orquestra Paulistana de Músicas do Mundo. Tudo bom, Tuque? É isso aí, tudo bom. É um prazer estar com vocês aqui hoje e vamos que vamos, estamos juntos. E também está aqui mais uma vez conosco, voltou, bom sinal, hein? Gostou. É o Marco Santos, doutor em performance do violino pela Universidade do Alabama e professor de violino do Conservatório de Tatuí e sócio proprietário da Bravo Academia de Música. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, tudo bem, Fábio? Tudo bem, imputável, Sérgio? Para a gente começar esse nosso papo, eu trouxe aqui uma pequena provocação para a gente começar a discutir. Pesquisando para fazer esse programa, eu achei uma matéria que fala sobre os edutubers. Eu não conhecia esse termo, não sei se vocês conheciam, mas que são os professores de YouTube. Porque com essa pandemia a gente acabou, muitos de nós viramos youtubers também da educação. É claro que o contexto é diferente, essa youtubização da educação, ela vem de antes da pandemia. Mas achei interessante a gente trazer para a gente comentar um pouquinho. E nessa matéria que é do Estadão, a gente vai deixar o link para vocês. Tem duas frases que eu gostaria de discutir com vocês aqui nesse começo, que me chamou a atenção. O primeiro, um dos professores, um desses edutubers, fala o seguinte. Na escola, o professor de português é aquele que foi colocado lá e pronto. O aluno, na internet, gosta de mim porque me escolheu. E a outra frase é a seguinte. É a valorização do professor acostumado a ser tão desprestigiado no Brasil. Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham dessa youtubização da educação. Começar com o nosso estreante. Tuque, fala para a gente aí, o que você pensa sobre essas frases? Eu acho interessante. Primeiro, assim, eu vou já jogar uma reprovocação. O que é educar, afinal, né? Porque quando a gente escuta falando que o aluno escolheu ele, né? E no caso da escola, ele está lá de professor de português e pronto. É interessante porque, assim, tudo bem, o aluno escolheu ele lá no vídeo. Porém, será que o professor lá, o edutuber, aceitou aquele aluno? Porque o processo de educar é uma coisa de dupla mão, né? Então, pode ser que ele esteja assistindo lá os vídeos, absorvendo alguma informação. Porém, educar é um pouco mais que isso. Então, como que o edutuber, ele avalia se o aluno está aprendendo aquele conteúdo? Ou se ele está só jogando e o aluno vai lá, vai filhão. Então, tem que repensar um pouco isso. Porque eu vejo que muita gente busca essa youtubetização como uma forma de se ensinar. É uma nova forma de se ensinar. Mas eu acho que esse talvez seja um grande problema, né? A gente tem que buscar novas formas de se aprender e não de ensinar. E aí eu já deixo uma outra provocação. Então, a primeira é o que é educar. A segunda é como se aprende. E aí a gente fica aí para ver o que os edutubers poderiam responder para a gente nessa questão, né? Como eles avaliam essa aprendizagem? Muito bom. Questões começando pesadas já. Questões pesadas aqui. Marcos, e você? O que você acha dessa situação aí dos edutubers? Eu acho que é uma consequência da globalização de informação que a gente tem hoje. Eu estava conversando essa semana com um aluno de violino. No Conservatório de Tatuí, a gente manteve as aulas online. E hoje eu tenho a facilidade de mandar para os meus alunos material em PDF, material de áudio, acompanhamento de piano e tudo mais. E na época que eu estudava no conservatório, até junto com o Otávio, a gente tinha a biblioteca no conservatório. A gente ia para fazer cópia da partitura ou se quisesse escutar uma gravação, tinha um CD lá dentro da biblioteca. Então era tudo um pouco mais complexo. Porém, eu acho que são dois lados também. Eu não acho que essa facilitação da informação que a gente tem hoje nos conteúdos digitais estão necessariamente acompanhados de um aprofundamento de conhecimento. Porque a gente tem essas informações disponíveis, mas nem sempre elas são utilizadas ou assimiladas da maneira mais correta. Eu diria até com a experiência docente universitária que eu tive ao longo da minha vida que os alunos têm tido uma espécie de empreguiçamento de entender ou de buscar o conhecimento. Eu acho que está tudo às vezes tão fácil de se consultar que as pessoas acabam não internalizando mais as informações. Acho que a gente tem tanto lugar para colocar a informação. Tem um HD externo e tem o celular e tem a nuvem e tem o computador e que não está ficando mais muita coisa na cabeça. Então, eu acho que essa utopização do conteúdo é bacana pelo lado da democratização de conteúdo. As pessoas podem... A gente tem uma plataforma como Hotmart hoje que tem curso de qualquer coisa que você quer fazer lá. Você compra um curso de crochê, um curso de e-box, um curso de culinária. Então, a gente tem esse acesso ao conhecimento. Eu acho que tem esses dois lados, então, sintetizando essa facilidade do conhecimento. Mas, pelo outro lado, essa banalização que acaba numa não internalização de conhecimento e informação, de fato. É, eu acho que é importante também, conforme o Marcos foi falando, é importante a gente também separar algumas coisas. Por exemplo, tem essa coisa da educação à distância, que são aulas, são encontros via plataformas online e tal. E a educação à distância já existe há muito tempo, não é nenhuma coisa da internet. Ela já existe há muitos e muitas centenas de anos aí. Só que, assim, uma coisa que eu acho um pouco perigosa nessa youtubização é a gente levar para o indivíduo, o professor ali como indivíduo, essa lógica de mercado e de uma coisa meio imperialista de querer falar para todo mundo, de querer ter cada vez mais públicos e mais curtidas e mais visualizações. Então, esse eu acho que é um grande perigo. A parte online da coisa, eu acho que é uma ferramenta, como qualquer outra que a gente pode ter hoje em dia. E ela só precisa ser bem usada. Agora, essa lógica de querer expandir, eu acho que ela é um pouco nociva aí. E ela acaba caindo nisso que o Marcos falou, assim, ela começa a ser um despejo de informação e sem nenhum controle, né? Sem nenhuma avaliação do que que sai daí depois. E aí a gente tem até um histórico brasileiro aí do que que acontece quando você deixa o YouTube ligado lá, né? E ele vai indo de canal, de vídeo em vídeo e a gente sabe onde isso vai dar. Acho que é importante a gente deixar bem claro que existe essa distinção, né? A gente não pode falar que o EAD não funciona por conta da experiência hoje emergencial que a gente tem. E a gente não pode falar que, do outro lado, que as pessoas estão aprendendo mais porque elas estão estudando em casa e confortavelmente e falar que o EAD é a solução para tudo, né? Porque algumas pessoas estão tendo uma experiência mais positiva. Então, acho que é bom que você trouxe essa informação para a gente estabelecer essa distinção, né? Muito bem. E esse é só o comecinho do nosso papo. Vamos falar mais, então, sobre a situação atual e vamos ver o que a gente pode fazer aí para melhorar e pensar a educação. Vamos nessa! Bom, vamos falar então um pouquinho agora sobre esse contexto atual, né? Esse contexto que pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se adaptar. Eu posso até falar um pouquinho da minha experiência mesmo, né? Eu atuo em projetos sociais e uma das grandes questões dessa mudança emergencial é exatamente ela não consegue chegar em todas as pessoas. A gente vê relatos dos mais diversos, né? Tem mãe de aluno meu que fala que só tem um celular em casa e não pode acessar a qualquer momento ou tem o limite de dados ou, enfim, das mais diversas, os diversos problemas sociais que a gente está lidando, né? Até trouxe alguns dados aqui, né? Um em cada quatro brasileiros está offline, segundo a CETIC. E 59% se conectam apenas com o celular. Então, queria começar aqui passando a bola para o Tuque mais uma vez, porque o Tuque atua na escola pública. Queria saber como é que está sendo para você esse momento, como é que você tem lidado com isso? Quais as soluções que você encontrou ou não encontrou, está buscando? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência. Primeiro assim, eu estou numa escola pública bem à cara do Brasil, que é uma escola de Fundamental 1, numa periferia, em uma cidade de interior, mas que tem os problemas da cidade grande. E é engraçado esse dado que você traz, porque, por exemplo, a gente está com um grande problema nesse momento é justamente se essas pessoas estão bem e como se comunicar com elas. E realmente, assim, a gente ali tem um número muito pequeno de famílias que têm uma conexão de qualidade, né? Porque, assim, tem o grupo que nem tem conexão e tem o grupo que tem conexão, mas é, por exemplo, base de dados do celular. E aí, por exemplo, um caso que eu tive, né? Eu fui fazer uma tutoria com uma aluna e ela foi gravar... Ela foi ouvir meus áudios, né? Que eu mandei para ela. E ela não conseguiu porque o celular dela não aguentou. Então, já tinha estourado ali o limite. Então, assim, na prática, é esse tipo de problema que a gente enfrenta. Então, uma das coisas que a gente começou a fazer, né? Que a gente já deveria ter... A escola pública, na verdade, está colhendo aí massivamente problemas de políticas públicas que não foram resolvidos lá atrás e problemas de formação. Então, assim, agora que a gente está fazendo... Uma das coisas que nós fizemos foi fazer um mapeamento dessas famílias, onde cada um mora. E quando eu falo isso, é mapa mesmo. É pegar lá o Google Maps e saber onde cada um está, quem está perto de quem. Entrar em contato com todos, saber qual é a condição de cada um. E, assim, é se está comendo, se está dormindo. E a gente descobriu que, gente, ali passando frio e que a gente teve que ajudar ali com cesta básica e tal. Então, esse é o primeiro momento, né? E aí, depois, partindo para a questão da aprendizagem mesmo, né? E aí começam a entrar outros problemas, que são... Essa questão da comunicação é um deles, né? Muito forte. E outro é a questão dos professores em relação à tecnologia. Porque os professores têm conexão, a maioria deles tem. Porém, não tem nenhum trato ali, não consegue lidar com algumas coisas. Então, uma das realidades que eu estou tendo contato aqui é justamente essa. São professores ainda sofrendo com e-mail, com Word, com ferramentas muito básicas. E aí a gente entra numa questão de acúmulo de problemas. Eu tenho visto muitos professores falando sobre... Foram pegos de surpresa. Então, assim, eu acho que, notoriamente, todo mundo foi pego de surpresa. Desde o comerciante, que teve que fechar tudo, né? Mas os professores, principalmente da rede pública, Eles estão sendo lembrados, todo ano, da questão da cultura digital. E a BNCC, ela tem isso, né? Ela fala bastante sobre a cultura digital e tal. E pouco se fez sobre isso. Então, as secretarias e os órgãos públicos não deram atenção devida para isso. Não deram atenção devida para a questão de acolhimento, né? De como esses alunos estão, como escutar. Tudo isso tem que ser estudado. Como se escuta de verdade? Não é só perguntar qualquer coisa e responder qualquer coisa, né? Então, isso também já era falado, mas pouco se fez. Assim, claro que a culpa não é dos professores. O professor é mais uma vítima, assim como o aluno também é uma vítima. Os pais também são uma vítima. Só que a gente está tudo interligado. Então, a gente tem que ir junto, né? Fazer parte dessa solução também. E aí eu vejo, assim, como um grande problema a ser resolvido agora, na verdade, são dois. Um é acabar, assim, de forma bem acentuada com esse corporativismo que existe na educação, que é de um professor se aliar ao outro só quando é para manter o seu próprio cargo. Então, isso é muito complicado, porque, assim, o aluno fica fora dessa conta. A família fica fora também. Então, aí a gente entra numa outra conversa, que agora talvez não caiba, mas é um dos problemas graves a se pensar, né? E o outro é o abismo, porque se a gente for falar, então, de educação musical, então, esse abismo vai ser muito maior, né? De crianças que têm acesso a um instrumento musical, por exemplo, né? Tem uns que só tem isso na escola, só tem isso na instituição que eles vão. E como fazer isso, né? A distância, como fornecer minimamente um aprendizado musical, né? A distância, então, vai ter tudo voltando para o corpo, para a voz, para a escuta, né? Para a leitura. E é um abismo que já existia e que vai ser muito mais acentuado. E aí eu tenho visto muitos professores, principalmente aqueles que têm uma tendência a estar mais acomodado, que é aquele... É uma frase que virou meio símbolo para mim, porque eu ouvi ela muitas vezes, que é o professor falando, ó, tem que mudar tudo isso daí. Está tudo errado, tem que mudar. Mas não vejo a hora de voltar para o normal. Então, isso aí dá o nosso... Dá a pauta do problema que a gente está vivendo. Queria perguntar para o Tuque, sua experiência, como é que você está trabalhando com seus alunos, assim? Se está rolando, se eles estão... Se dá para fazer algum... Tem algum tipo de interação e tal? Como é que está lá? A gente tem usado as formas de contato que dá para usar, né? Nesse caso, que são ferramentas de mensagens, como por exemplo, WhatsApp, Facebook. Ou existe uma plataforma digital, né? Na prefeitura onde eu estou. Só que é uma plataforma muito bizarra, assim, muito fraca. Inclusive, em um dos textos que a gente leu aí, né? O Flávio, para se preparar, existia uma citação ali com a presidente da empresa que faz essa plataforma do trabalho. E a fala dela é bem bacana lá, mas a prática é bem diferente. Porque essas plataformas, elas não criam interatividade, praticamente. É só envio e retorno, no máximo. Então, você envia uma proposta e o aluno, se quiser e puder, te dar um retorno. Então, o que a gente tem feito? No meu caso, eu tenho priorizado propostas de reflexão mesmo. E com alguma prática, se possível, de repensar e, assim, se colocar nesse momento que a gente está vivendo. Porque uma coisa que a gente deixou bem claro é... Para os pais, né? A gente deixou bem claro que não adianta querer seguir um conteúdo ou uma apostila agora. Porque nenhum livro tinha lá no cronograma ou no currículo pandemia. E o que é ficar em casa durante três, quatro meses. Então, tem que ser tudo reestruturado. Então, assim, as minhas práticas, durante dois meses, foram refletindo muito a questão de estar em casa. A sua relação casa, a sua relação com o corpo, a sua relação escuta. E aí, propondo algumas ideias de produção, né? Seja na parte das artes visuais ou de música. Ou gravando algumas coisas e tendo esses registros. Mas o número de retorno que a gente tem, até por questões de conexão e de acesso, é muito baixo. É muito baixo mesmo. Mas é aquela coisa. Nós estamos... Eu acho que o momento agora, ele tem que ser remediado. Não dá para você ter uma solução muito mágica agora, né? Até pelo nosso histórico de educação no país. Mas eu acho que é um tempo importantíssimo. Eu vejo ele como um catalisador de mudança para depois. Para que quando a gente volte para o prédio da escola, para que a gente não volte a fazer o que a gente fazia antes. Porque o ensino já não era presencial lá. Não é de agora, né? Então, a gente precisa fazer a lição de casa agora. Fazer um trabalho de pesquisa muito forte. E forçar um pouco a barra para que todo professor seja pesquisador. Não dá para... O Paulo Freire tem essa frase. Não existe ensino, nem aprendizagem, sem pesquisa. Então, se a gente quer que o nosso aluno chegue, igual o Marcos falou, na universidade. Sendo o seu protagonista e sendo autônomo no seu processo de estudo, a gente precisa educar na autonomia agora. Desde o fundamental 1, desde o infantil. Criar essas competências agora, porque quando ele chega na universidade, ele tem essas competências muito bem desenvolvidas, que não é o que está acontecendo. Na questão das artes e da música, eu tenho visto muitas propostas sendo feitas. E tem que se tomar um certo cuidado, porque algumas delas são mais excludentes do que inclusivas. Então, é um trabalho muito cuidadoso, de verdade. E a educação pública está numa situação muito, 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 muito delicada. Queria aproveitar e pegar um gancho do Tutu que falou antes. Mas essa questão, você falou de mandar muitas atividades de reflexão. E eu fiquei pensando aqui, porque realmente a gente está lidando num momento tão único, que a gente não se preparou. E continua uma pressão para que a gente siga aquela cartilha conteudista. Você tem que cumprir isso, isso, aquilo. E eu estou num contexto de projeto social. E a gente tem isso ainda mais forte, eu acho, porque a gente, se não fizer, se não mandar, a gente vai ficar sem receber. Porque a gente precisa prestar contas, então tem que continuar mandando. E sendo que a pessoa, às vezes, está numa situação de profunda vulnerabilidade, como você falou aí, do seu mapeamento. Então, eu só queria, assim, me chamou a atenção essa fala, eu acho que é muito importante colocar isso. Como que a gente poderia estar pensando mais nessa reflexão nesse momento, e pensando mais até nessa humanidade, não nesse conteúdo, nas pessoas que estão passando por isso, e não tanto em cumprir, ah, não, tem que, ó, esse conteúdo tem que ir até tal mês, né? Acho que isso, isso nos distancia da humanidade, né? Até posso dar um caso, tem muito a ver com isso, claro, que foi uma mãe que reclamou de uma dessas atividades, né? Eu não chamo nem de atividade, eu chamo de proposta mesmo. E ela reclamou porque, assim, ah, não está seguindo a apostila aqui do quinto ano, né? Está diferente, como assim? Que negócio é esse? E aí a gente entra em outro problema, que é assim, quando eu estava com as crianças todas lá comigo, eu sabia quem sabia ler, eu sabia qual era aquele aluno que realmente estava me ouvindo, qual aquele que não tem atenção nenhuma. Agora, não, não tem como eu ter essa coisa individualizada. São 300 crianças em uma escola. Como fazer isso? E aí falei assim pra ela, falei, ó, são vários problemas. Primeiro que a apostila não são nem todos que levaram pra casa. Eu não posso andar com material só pra alguns. Segundo, que alguns que levaram a apostila pra casa, fizeram, os pais forçaram eles a fazerem tudo de uma vez. E aí o aluno quis cumprir tarefa, papapá, e ele terminou a apostila. E assim, eu digo que nem é difícil, porque a apostila que a gente usa, ela é bem básica. Pra aquele aluno que já tem uma autonomia de leitura, de entendimento, ele vai sozinho mesmo. Agora, são várias questões, né? E tem essa lógica de competição, de fazer, não, meu filho não pode ficar pra trás. E isso que é terrível, porque você deixa de pensar nos outros, assim, os outros que se danem, né? Pô, aquele que não sabe ler, é problema dele, se vira, ele que vai lá ler. Então, é toda uma lógica, é toda uma cultura de escolar, assim, que a gente tá vendo agora, por isso que eu chamo até de lupa vírus, né? Não chamo de covid, nem de coronavírus, coronavírus, porque pra mim é uma lupa. A gente tá vendo tudo que a gente não queria ver, ou não podia ver, e agora tá escancarado, assim. Bom, vou passar agora a bola pro Marcos, então, pra falar um pouco do contexto, que eu imagino que seja um pouco diferente dele, né? Lá no Conservatório de Tatuí, já citou que as aulas continuaram, né? Por vias remotas, e também na escola particular, né? Na sua academia particular de música. Imagino que esses desafios sociais sejam mais brandos, mas ainda assim tem uma série de desafios, né? Da questão de engajar, da didática, e até você tá nesse contexto, né? De um aluno particular, ele tá pagando pela aula, e você também tá nessa cobrança de ter que, né, mantê-lo ali. Enfim, como é que tá sendo pra você? Eu acho que o problema humano, assim, talvez seja meio que universal pra todo mundo, né? Nessa situação, porque, como o Sérgio tava dizendo, cada família vai ser uma situação em particular, né? No caso da escola pública, por exemplo, tem família que é sua mãe, tem família que é mãe, pai, avó, tia, tem criança que é viúrnico, criança tem cinco irmãos, né? Então, tudo vai depender muito. No caso do Conservatório, eu acho que a gente tem alguns pontos, né? O Conservatório, a gente começou, entrou num regime de aulas online, assim, em março, assim que a pandemia começou, e agora, no mês de maio pra junho, a gente entrou numa redução de 70% de cargo horário também. Então, o que virou foi meio que uma consultoria pros alunos, né? Pra quem não conhece como é o Conservatório, o Conservatório, ele... A gente trabalha por instrumentos individuais, na verdade, o aluno, ele vai estudar um instrumento específico, né? Por exemplo, o curso de violino hoje tem sete anos, e aí esse aluno vai fazer as aulas de violino, tem aulas de teoria, história, práticas de grupo, outras matérias. Então, o aluno que escolhe o instrumento X, ele vai ter uma orientação individual por semana, né? Geralmente uma hora individual por semana desse instrumento. Então, no meu caso, eu sou professor de violino e música de cana. Os alunos de violino, pra mim, foi um pouco mais fácil de lidar porque é individual, né? Então, eu tenho 16 alunos no Conservatório, e aí eu, mesmo com essa redução, eu optei por continuar a trabalhar com os meus 16 alunos. Então, a gente tá fazendo aula regular todas as semanas. Em relação à nossa rotina, eu escolhi por não alterar, a gente manteve até os mesmos horários e tudo mais. Porém, o que mudou, é claro, esse distanciamento, né? As aulas virtuais. E uma atenção maior também eu tô tendo que ter com eles, não só pelo fato do conteúdo, mas por outras questões sociais e psicológicas. A gente acaba virando um pouco de professor psicólogo, né? Porque cada um tá respondendo diferente durante a pandemia. Alguns ficaram, tipo, super motivados por ter mais tempo pra estudar. Outros ficaram mais desanimados. Então, requer mais conversa, requer mais atenção, requer estratégias diferentes, né? Pra que eles possam se sentir motivados a estudar. Tem a questão de condições também, né? alunos que têm dificuldade de estudar em casa porque tem uma família grande, a casa é pequena e horários, enfim, tem uma série de coisas que devem ser consideradas. Eu não consigo, por exemplo, fazer aula com... Não consegui fazer aula com todos os meus alunos ao vivo online. Tem dois ou três casos que eles gravam os vídeos e me mandam, eu assisto o vídeo, dou um feedback porque eles moram em casas com muitas pessoas e a gente vive um momento de isolamento social, mas algumas profissões, né? Ainda não tem o privilégio, por exemplo, que eu tô tendo de trabalhar de casa, né? Então, tem muita gente que não tem opção, tem que sair pra trabalhar. E aí, esses alunos usam esses momentos, assim, de um pouquinho de silêncio pra conseguir estudar, enfim, e fazer as aulas. Em relação à escola particular, então, eu sou de Bauru, tenho uma escola... Em Bauru, a Brau Academia de Música, então, é uma escola de música particular, a gente tem diversos instrumentos e hoje a gente tem mais de 200 alunos, né? Trabalho com 25, um pouco mais de 25 professores. Essa configuração das escolas de música é uma outra situação, né? Que já envolve também uma situação econômica, muitos colegas de profissão, muitos colegas do mesmo ramo, a gente tá indo pro quarto mês, né? De pandemia. Então, acabaram não sobrevivendo, tiveram que fechar as portas, e então, é um momento onde a gente tá tendo que se reinventar, né? Na nossa escola, a gente optou por conversar individualmente com cada aluno, assim, sabe? Pra saber como eles estão se sentindo, se tá tudo bem com eles, se a família tá sendo afetada financeiramente ou não. A gente fez a extensão de contratos, congelamentos, acordos, uma série de estratégias, né? A gente usou redução de mensalidades também pra que nós pudéssemos manter os alunos junto com a gente. Então, a gente teve uma perda, né? De alunos, acho que toda escola teve, mas eu considero a nossa perda mínima, e eu acho que eu atribuo essa perda mínima aos nossos professores, assim, sabe? Que são pessoas extremamente qualificadas e próximas também dos alunos. Então, a gente tá conseguindo ter esse entendimento mais humano do que tá acontecendo com cada família ali, né? Pra que a gente possa continuar o trabalho. Então, não tem um protocolo, né? De pandemia. Como é a primeira vez que tá acontecendo isso com todo mundo, a gente usou de estratégias, emprestou instrumentos pra alunos que não tinham em casa, né? Pra que a gente pudesse manter as aulas. Alternou o formato das aulas. A gente transformou tudo pra aula online. Musicalização infantil é o que é mais difícil e trabalhoso de fazer, porque são crianças, são bebês. Então, é uma coisa que ainda tá em processo de desenvolvimento, né? Pra fazer essas adaptações. Os pais estão com uma quantidade de material bastante grande das escolas também pra dar conta em casa. E eu acho que os pais são, talvez, a parte mais importante dessa mudança de forma de aprendizagem, né? Que o pai vai estar com o filho e trabalhar, desenvolver esses conteúdos da escola. Então, os pais têm nos ajudado bastante também nessa relação, principalmente com os alunos menores, né? Às vezes, o pai participa, entende as atividades, entende o que o aluno tem que fazer. Então, a gente tem até situações que estão sendo positivas nesse, né? De aproximação de famílias e de pais com os alunos. E também a gente tem pais que estão com muita dificuldade de conciliar tudo, a rotina e a loucura, né? E o estresse de dar conta de, às vezes, dois, três, quatro filhos em casa com quatro matérias diferentes. Enfim, as famílias estão tendo que fazer malabarismos aí pra dar conta de toda essa demanda. Mas acho que a palavra do momento é reinvenção. A gente precisa ficar atento a como as pessoas estão reagindo pra poder tomar uma decisão. Um exemplo mais prático é em Bauru, a cidade onde eu moro, no mês de junho, agora houve uma flexibilização da lei de isolamento. Então, o comércio abriu parcialmente, inclusive os casos aqui na minha cidade estão aumentando bastante por conta disso, e nós optamos por não abrir a escola. A gente fez um censo dentro da escola com os alunos e conversamos, conscientizamos e entendemos que ainda não era a hora e acho que, infelizmente, por conta desse bom relacionamento com as pessoas, a gente consegue se manter fechado ainda, fisicamente fechado, com essa conscientização tanto que talvez ainda não seja o momento e se a gente pode evitar esse contato desnecessário por hora, a gente pode evitar. Mas eu acho que o bom relacionamento e a atenção a como as pessoas estão é o fundamental pra saber o próximo passo ou quais decisões tomar. Esse ponto que você trouxe, Marcos, dos pais, eu acho muito legal a gente dar uma reforçada nisso, porque eu estou passando por isso também, num projeto social, e foi uma autocrítica que eu fiz muito forte ao meu trabalho, exatamente porque eu estou tendo contato com muitos pais só agora. e como é que eu penso que eu estou num projeto social se eu não conheço a família do meu aluno? Que projeto social é esse que eu estou atuando? Então, isso pra mim foi muito forte. Como você narrou, tem pais que estão atolados de coisas e não estão conseguindo acompanhar, e muitos pedem desculpas, olha, professor, não está dando pra mandar e tal. Eu tento ser o mais compreensível possível também com essa situação. Mas tem muitos pais também que estão agora mais próximos dos seus filhos, das atividades, e estão muito mais próximos de mim também. E a gente está criando uma relação, nesse momento de isolamento, uma relação parece que muito mais próxima mesmo, muito mais de parceria. E eu acho que é uma coisa que tem que ficar pra gente, já entrando um pouquinho no nosso... Antes de entrar no nosso outro tema, que é o depois, mas como você trouxe esse ponto, eu acho super importante, é uma autocrítica que eu fiz, eu acho que muitos também estão fazendo, como é que eu estou trabalhando um projeto pensando na criança e ignorando o que ela tem em todo o entorno dela. Então é uma autocrítica que vale bastante. Todd, você está num contexto um pouquinho diferente, nosso correspondente internacional, lá nos Estados Unidos. Como é que está sendo a situação aí? O que você tem ouvido dos seus colegas da educação? Cara, aqui é diferente, mas não tropo, né? O acesso à tecnologia aqui com certeza é muito maior, você comentou aquele dado de que um em cada quatro brasileiros não tem acesso, aqui é um em cada dez americanos não têm acesso. Mas mesmo assim, você ainda tem um em cada dez americanos que não têm acesso à tecnologia, né? E acesso à internet. Então, pela minha experiência e pelo pessoal que eu converso, tem rolado bem esse movimento para ficar online. E o problema são problemas menores, problemas de equipamento, né? Os alunos muitas vezes só têm um celular, então a qualidade do áudio, do vídeo é baixa, né? Para gravar ou para fazer uma ligação online, né? Muita gente investindo em microfone, em computador bom. Outra coisa é que no começo a gente comentou sobre os edutubers, todas essas coisas online, aqui eu vejo que é um lugar que isso está muito mais avançado também, né? Essas discussões. Eu acho que no Brasil a gente tem vários exemplos, mas é uma coisa talvez um pouco mais nova do que aqui. Aqui você já tem esse tipo de conteúdo online e a distância é muito mais estabelecido, né? Então, os recursos para que tanto estudantes quanto alunos possam se adaptar, né? Ao isolamento e essas aulas online tem muito mais recurso, muito mais recurso e muito mais facilidade, né? Inclusive, comentando um pouco da questão da acessibilidade, desse problema desses alunos mais carentes e que não têm esse acesso, tem provedores de internet aqui que estão dando, né? De graça para famílias e alunos que não têm acesso à internet em casa. Eles estão disponibilizando, acho que é por 60 dias, né? Um dos que eu vi, a Comcast. Se você não tem internet, eles vão lá e botam, você tem 60 dias de graça e depois você paga, tipo, 10 dólares por mês e você continua tendo o acesso à internet. Então, tem esse tipo de movimento. Claro que, né? Para a marca, né? Se a gente pensa nessas questões de marketing, o prazer é muito bom porque eles vão ganhar, né? Capital dentro aí da comunidade. Eles vão falar, pô, essa marca é bacana. Eles deram. Então, aqui tem muito disso, né? As marcas querem deixar, querem realmente deixar aquela imagem muito boa, né? Então, isso tem acontecido muito. Então, entrando na parte de música e de artes, por ser uma modalidade que tem essa necessidade de integração, atividades em grupo e música, né? Você tem, por exemplo, instrumentos de sopro. Como é que você vai fazer um grupo de câmera que tem sopros e tendo esse vírus aí que transmite através, né? Do ar e tal. Tem muitos casos que tem escolas que estão cogitando e que, inclusive, já cogitaram fechar o programa de artes deles, né? E está tendo muitas discussões e muitas polêmicas, né? Acho que tem um exemplo em Massachusetts, né? Que um distrito escolar lá decidiu cortar as artes e mandar os professores embora e, tipo, como é que fica, né? Você junta a diminuição de verba com o fato das artes serem sempre julgadas como não essenciais e ainda tem nessa questão da impossibilidade de ter aulas de artes com distanciamento social efetivo, né? Mas voltando ao momento atual, porque a gente vai discutir o futuro daqui a pouco, né? O que se vê aqui é justamente essa discrepância, né? Entre equipamentos. A não compatibilidade de aplicativos e aparelhos celulares e tal. O pessoal está aí, pô, só tem um iPhone X, não tem um iPhone 11. Como é que eu vou fazer? Essa parte de telecomunicações chega a ser uma piada mesmo, porque esses dias eu estava descobrindo aqui na cidade mesmo, né? Interior de São Paulo, Atibaia e tal. Mas é uma cidade assim, do lado de São Paulo e dentro da zona urbana, eu não estou falando de regiões afastadas, dentro da zona urbana tem lugares que não chega banda larga, que nem tem, não tem nenhuma empresa oferecendo serviço de banda larga. e, então assim, às vezes a empresa até pode querer ter um negócio, fazer uma imagem boa, mas a infraestrutura não acompanha, né? E aí a gente vê que não existe nenhum, 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 nenhum plano de ministério, de governo na questão de educação e de comunicação, de acesso, não existe nenhum plano emergencial para se ter isso de forma realmente forte que atinja grande parte dessa parcela da população, né? E aí eu queria deixar um testemunho como aluno, a gente está falando bastante do papel do professor e tal, né? E como aluno, eu estou fazendo essa pauta de educação, na UFSCar, e a gente tem algumas aulas de flauta. Então eu estou estudando flauta por Zoom, por Meet, que é um negócio que eu nunca imaginei fazer assim, né? E eu posso falar assim, tem esse lado muito bom também. Não é tudo tristeza, não. Então, por exemplo, a gente está lá em uma turma de alguns alunos, a professora vai explicando algumas coisas, dando algumas dicas, ouve o pessoal tocando, e tem uma coisa que é muito boa nesse esquema virtual, que vocês podem imaginar uma sala, vai lá, imagina uma sala com cinco crianças, e você vai ouvir uma criança, ó, fulano, toca pra mim, essa parte da peça aqui, toca pra mim. E os outros estão todos quietinhos, né? Senão você está perdido. Nesse esquema aqui, eu desligo o meu microfone, enquanto ela está vendo os outros, eu estou praticando, praticando, então, assim, rende muito mais a questão de tempo, né? Porque tem dúvida que o outro perguntou, que não é a minha dúvida, não estou interessado muito naquele ponto. E aí é um testemunho de aluno, assim, que é uma coisa pra mim inesperada, eu não esperava realmente ter alguns elogios a fazer nessa questão, mas é legal estar experimentando. É, eu estou passando por isso também, eu sou da primeira turma EAD de mestrado da Unicamp, forçadamente, né? E realmente, né? Tem esse lado que a gente, às vezes, aproveita mais, né? E muitas aulas são teóricas, então, assim, não tem realmente uma perda, assim, de conteúdo, né? Ou até de discussões mesmo. E outro relato também que você me falou, eu acabei puxando aqui, eu dou aula num dos projetos sociais que eu dou aula, eu dou aula de teoria musical. E, por exemplo, a gente vai passar o... a gente passava presencialmente o Pozzoli, né? Tinha aluno lá que estava dublando, estava abrindo a boca e fechando, né? E agora eu peço para eles me mandarem, ó, a leitura é tal ou tal, manda para mim. E aí não tem muito como ele dublar mais, né? Então, isso é interessante, realmente, algumas ferramentas que podem nos ajudar, né? Eu consigo ter esse olhar mais individual em algumas atividades para cada aluno. Isso pode gerar aí uma boa... Junto com o presencial, né? Pode ser uma boa estratégia. As empresas, por exemplo, está todo mundo enxergando que, poxa, realmente a gente precisa estar lá todos os dias, né? As empresas estão começando a repensar também essa questão do home office e em relação às universidades. Por exemplo, será que a gente realmente precisa estar presencialmente lá todos os dias também, né? Eu, sobre esse período de pandemia, assim, eu sempre me recusei a dar aula online. Nunca quis. Assim, porque eu achava que não ia ser a mesma coisa, eu não gostava e não queria nem tentar. E aí começou, né? Esse período, então, comecei... Conheci o Zoom, né? E comecei a dar as aulas de violino pelo Zoom, com o microfone, preparei o computador e tal. E eu não quero sair mais do meu sofá de casa para dar aula, assim, agora. porque eu encontrei, eu acho que um bom esquema de trabalho. Claro que não substituem 100%, né? As aulas presenciais. Mas, para um aluno de instrumento, fala violino, por exemplo, nada impede de eu ter um acompanhamento online com o aluno e ter, sei lá, aula que é, sei lá, uma semana presencial, uma semana à distância ou algo desse tipo. A gente que estuda instrumento, música, a gente sabe o quão sacrificante que é. Você tem que viajar, né? Quilômetros para fazer uma aula de instrumento com fulano X. Então, acho que, de certa forma, isso aproximou muito mais as pessoas. Em música vai acontecer, acho que a Federal do Rio Grande do Norte que está organizando o primeiro festival de música em casa, que vai acontecer agora entre junho e julho. Então, são professores incríveis do Brasil inteiro. alguns professores de fora também é um festival gratuito. E aí, muitos músicos que talvez não teriam condições, estudantes de música, né? Que não teriam condições de viajar para um lugar para fazer um festival desse forte, vão poder fazer do sofá de casa, né? Então, acho que vai valer a pena a gente encontrar um meio termo que funcione legal ainda no pós-pandemia. Acho que é interessante de falar, né? A gente falou muito sobre a exclusão por conta da tecnologia, mas como a tecnologia pode incluir também. Bom, vamos falar então agora mais do futuro mesmo, o que a gente pensa para o pós-pandemia, o dia depois da pandemia, que vai chegar um dia, a gente espera, mas a gente não sabe como vai ser. Muitos estão falando ainda desse novo normal. o que será esse novo normal? E nas práticas musicais, acho que tem várias questões, né? A gente até trouxe que tem muitas escolas aí preocupadas, mesmo com a questão da flauta doce, né? Os instrumentos de sopro, como é que vai ser, né? Vai passar álcool gel nas paquetas, como é que ficam as atividades que têm integração, né? As pessoas têm que estar juntas. Então, a gente tem que começar já a pensar como que vai ser essa volta nessa nova normalidade. E aí, o Fórum Econômico Mundial, ele soltou uma matéria falando sobre três maneiras pelas quais a pandemia de coronavírus pode reformular a educação. E aí, queria colocar aqui para vocês, para a gente discutir o que o fórum colocou. Ele falou sobre uma educação híbrida, interna lógica e digital. Na verdade, vou fazer um disclaimer aqui. Lá, está falando de novas práticas, mas ele fala basicamente só do digital. Até uma provocação também, né? Quando fala de vamos inovar, é só, parece que só pode inovar com tecnologia, né? Então, também é uma provocação para a gente pensar. Ele fala do aumento da importância entre parceria educacional entre o público e o privado e também sobre alerta para esse aumento da divisão digital que ele chama, né? Então, esse abismo que a gente comentou já um pouquinho no começo. Então, começar agora passando para o Marcos a bola, né? Como é que ele vê esses pontos aí? Como é que ele está pensando esse dia depois da pandemia? Acho que as coisas vão se normalizar quando a gente tiver uma vacina, de fato, né? do corona aí e as pessoas tiverem essa tranquilidade para sair de casa e socializar novamente. E eu acho que esses reflexos, né? Da pandemia vão se perpetuar da forma de aprendizado, da forma de ensinar. E eu acredito numa formulação mais híbrida, assim, Entre, não completamente no que a gente já tinha antes da pandemia. vamos colocar aqui com educação presencial, por exemplo, a instituição que eu trabalho, né? O Consulador de Tatuí, era uma instituição 100% presencial. E eu duvido muito que a gente volte a ser 100% presencial, né? Se tem que... Esse período está sendo um aprendizado, de certa forma, para todo mundo em matéria de educação e de aprendizado, né? A gente está tendo que ser inventivo e buscar por novas formas e novas soluções. Então, acho que vale a pena a gente tirar de proveito o que tem sido bom e proveitoso, né? Dessa cenário da educação. Meu depoimento, né? No bloco anterior em falar de que eu jamais ia dar aulas de violino online, né? Caiu por terra porque eu não tive escolha e acabei achando interessante possibilidade de trabalhar de forma diferente. Então, estou aprendendo bastante com isso e acredito que a educação aguarda aí um novo formato, né? Um formato mais plural em relação às formas de conteúdo, às formas de ensino e aprendizagem. E você, Tuque? Eu sei que você também tem um envolvimento com o aprender em comunidade, né? Você pode até explicar melhor o que que é. Como é que você está pensando nesse futuro aí? Eu acho que assim, essa parte do híbrido se a gente estiver falando sobre contato ali, né? Social, próximo e tecnologia, acesso, internet, algumas coisas à distância e tal, eu acho que a gente está, na verdade, muito atrasado nessa questão, né? Eu acho que é um pouco do que a gente falou ali no bloco anterior, que é algumas vantagens, né? A aula é que assim, eu vejo, falando de escola pública e de escola regular, né? A aula, para mim, é um dos grandes causadores do mal que a gente anda vivendo. Quando eu digo aula, é essa massificação mesmo de um professor falar para 30 pessoas, para 40 pessoas, né? Então, isso é uma grande... É o que gerou esse caos todo que a gente vive, por exemplo, no Brasil e em outros lugares do mundo, né? A maioria deles, na verdade. então, eu acho que quando a gente também for falar de inovação, eu acho que a inovação digital, a questão tecnológica, ela vai chegar. A galera da engenharia, da informação, eles estão trabalhando a todo vapor, a todo instante e essas coisas chegam, elas se desenvolvem muito rápido e vão se tornando disponíveis, né? Conforme elas forem ficando acessíveis. O que a gente tem que ver bastante é a questão da inovação, digamos assim, analógica, é a inovação da educação mesmo, porque a gente tem um molde educacional de século XVIII, aí não existia nem a Alemanha, era a Prússia ainda, então, é um negócio muito arcaico, muito arcaico. E existem, né? Existiram aí exemplos de escolas e espaços de aprendizagem que romperam com isso na história. Então, tem a escola moderna, acho que é do Ferrer, lá em Barcelona, tem a escola da ponte em Portugal, tem outros casos da Finlândia, no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, tem bastante casos dessas coisas. Então, foram situações que mexeram ali com estruturas muito fortes, como a questão de organização escolar, de massificação e desse processo muito industrial do ensino, né? Então, eu vejo que a gente tem que ter um olhar muito forte para essa inovação analógica de relação mesmo, o que você pontuou ali no começo sobre a questão que a gente precisa se tornar mais humano mesmo, saber viver mais em comunidade, saber se conectar melhor com nossos próprios vizinhos, com as pessoas, com os pais dos nossos alunos, isso é uma coisa que não existe quase, então, isso precisa ser. É engraçado, porque eu não sei nem se caberia o termo inovação aí, né? Na verdade, é um resgate, talvez, mas inovação, eu digo, no sentido de trazer novas soluções para velhos problemas, praticamente, né? E aí, quando a gente fala também da questão da arte, da música, algumas questões aí são muito difíceis de resolver, assim, pensando no futuro, essa questão dos instrumentos, por exemplo, na minha realidade ali, se eu for trabalhar flauta, eles revezam a flauta, né? Eu já era uma coisa que a gente tem que ficar fazendo, limpando, essa higienização e tal, fica muito mais impossibilitado fazer isso. Mas aí, quando a gente chega no campo da mão até, tipo, o que eu for passar para o outro, eu preciso ficar limpando toda hora, vai ser um negócio muito surreal, assim, né? E aí, eu tenho uma grande preocupação, que aí é mais, assim, acho que tem a questão da musicalização infantil, mas a questão da música na escola, ela envolve muito brincar, pelo menos, assim, a minha prática é muito voltada para a relação, para contato, para brincadeira, e aí eu tenho muito medo que isso se torne uma desculpa para que a gente volte mais atrás ainda, e volte a enfileirar mais ainda as crianças, e volte a isolar elas em questões de relação, deixá-las ainda mais isoladas, então é um cuidado que eu vejo, assim, que tem que ser muito bem pensado, e a gente não sabe, né, como que fica, e aí tem uma outra última coisa aqui, que é a questão da tela, né, porque a gente sempre fala, criança não deve ficar exposto à tela, criança tem que ter uma hora ali, duas horas de tela, dependendo da idade dela, e agora, como que está sendo essa discussão, já chutou o balde, fica oito horas numa tela, porque você sai da aula online e você vai para a televisão, ou você vai para o aplicativo do celular, ou você vai, então é quase tudo tela, não ser aqueles que não têm tela, que não têm televisão, que não têm celular, né, mas é uma coisa a se pensar, por isso que essa coisa do híbrido, para mim, ela tem essa questão da preocupação, da gente não estar jogando ainda mais na tela a solução das coisas, e por último, falando aí do, do Aprender em Comunidade, ele é justamente isso, ele na verdade já existia antes, só que agora ele teve uma proporção um pouco maior por causa da pandemia, mas ele é um percurso formativo voltado para educadores e pais e pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a educação, para que ocorra uma mudança de paradigma, saindo do paradigma do ensino, da instrução, partindo para o paradigma da aprendizagem, tá, então, é um percurso que se volta para isso através do fazer, então, é meio louco, porque a gente está justamente distanciado agora, mas é através de um isomorfismo em que a gente aprende e passa da forma que a gente aprendeu para que aqueles outros também aprendam da mesma forma e sejam capazes de fazer novas construções de aprendizagem, então, isso aí quebra, né, uma das primeiras coisas é para de dar aula, né, e aí a outra segunda coisa é para de ficar sozinho na escola, né, um professor isolado com 35, achando que vai conseguir alguma coisa, só que na verdade hoje em dia ele já acha que não consegue, ele já tem certeza que ele não consegue e aí ele fica se cobrando e vai ficando doente e por aí vai, então é uma série de coisas sendo investigadas por alguns, desenvolvidas por outros, para que essa mudança de paradigma comece a acontecer em uma escala maior. Bom, a gente está chegando ao final do programa, um programa muito bacana, a gente se sente acolhido, né, porque não é a gente que não está passando sozinho por esses perrengues todos, né, então, ouvir essas histórias é muito bacana. Bom, e como sempre a gente termina o nosso papo com as recomendações, então, vou passar a bola aqui primeiro para o Marcos deixar as recomendações para a gente. Bom, de recomendação, dessa vez eu vou deixar um outro podcast de outro amigo também que se chama Joab Barbosa, o nome do podcast é Educação Musical e ele escuta vocês, o Ruiz também, ele começou o podcast há pouco tempo, ele está por volta do oitavo, nono episódio, então, ele também está falando sobre educação musical e agora, principalmente, nesse contexto de pandemia, ele faz algumas indicações legais, ele é mestre pela Unesp em Educação Musical, também estudou violino em Tatuí e está produzindo um conteúdo legal. Bom, a gente precisa conversar depois com ele e fazer uma parceria de podcast, já que ele ouve a gente, a gente ouve eles, vamos... Então, ele está escutando de vocês, está super curtindo. Que massa, vamos entrar em contato, aí Joab, já ficou o convite para participar junto com a gente. E você, Tuque, o que tem para a gente? Ah, eu vou deixar duas recomendações, uma mais aí para a questão de educadores musicais, que são as lives que estão acontecendo no Fladém, Fladém é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, alguns temas bem voltados para essa questão do online, da pandemia e tal, e outras também para abrir um pouco a nossa cabeça em determinados assuntos, né? Então, tem uma galera muito boa lá, alguns amigos, e é uma recomendação que eu passo nessa questão mais para os educadores. E uma outra, que aí é para quem é pai, mãe, criança, tal, família, que é uma animação, um filme de animação brasileiro, que para mim é o melhor de animação, eu acho que até de outros países também, que é uma animação já mais um pouco antiga, que é o Menino e o Mundo, e esse Menino e o Mundo é uma animação toda feita sem falas, não tem diálogos falados, e tem uma trilha sonora muito legal, então, é uma recomendação da animação, mas também de investigar essa trilha sonora, conhecer a galera que fez, que tem o Barbatux, tem o Fernando Sardo com o grupo experimental de música, o Emicida, e o Fernando Sardo tem um trabalho muito legal, ele é um luthier, o mais conhecido do Brasil, e ele tem um trabalho muito legal de criação de instrumentos, então, para quem quer investigar um pouquinho isso, é um baita de um contato. Maravilha, eu já vi esse filme, realmente é muito, muito bacana, ótima dica, e agora vamos abrir o espaço aqui para vocês deixarem os contatos, Marcos, deu tempo de fazer um Instagram do episódio 3 para esse aqui, ou continua sendo só o Facebook? Ainda não, mas eu estou planejando nas próximas duas semanas, eu estou gravando uns vídeos e tal, vou fazer um Instagram, mas por hora é só o Facebook, é Marcos Santos, e tem o Instagram da minha escola que é Brava Academia de Música. Então, já está combinado que o Marcos volta aqui para depois divulgar o Instagram dele. E tu, porque você deixa seus contatos aí, recados finais? Então, eu coloco algumas coisas que eu faço aí, principalmente no Facebook, algumas reflexões, algumas produções que a gente fez em escola pública e tal, então é Sérgio Tuque lá no Facebook, e no Instagram é a mesma coisa, só que com outra cara. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, papo muito bacana, muito esclarecedor em muitos pontos, foi, acho que, para todo mundo que ouviu aí até agora, com certeza, ficaram muitas, muitas reflexões, provocações e lições também, gente. Obrigado mesmo pela participação. E, Todd, quem quer falar com a gente, manda e-mail para onde? ruídospodcast arroba gmail.com Estamos também no Facebook, no Twitter, ruídospodcast e em várias plataformas aí de podcast, mande para os seus amigos com vídeos para ouvir-nos e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Falou! 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 Falou!